A parte do Senhor para todos, estamos na nossa lição de número 6, do dia 5 de novembro de 2023, com o seguinte tema, Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Hoje estamos na nossa leitura diária do sábado, e o nosso texto para hoje é Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16, que nos diz o seguinte, Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vinha a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para ser pisado pelos homens. Versículo 14, Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alquere, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Nosso texto aqui está falando de caráter, de testemunho, do vocacionado, nesses últimos dias da igreja no mundo. Então, além de nós sermos chamados por Deus, é preciso fazer essa diferença no id, de Jesus Cristo para nós. Você note aqui no texto a expressão sal da terra. Sal da terra nos fala do caráter cristão, pois fala de dar sabor. Note a expressão luz do mundo, traz a ideia do nosso testemunho pessoal, porque a nossa luz deve brilhar em meio às trevas. Convidamos você para vir aprender a palavra de Deus conosco na Escola Bíblica Dominical, na Assembleia de Deus, em Bahia, na Paraíba, na Rua Engenheiro de Carvalho 410, todos os domingos, a partir das 9 horas. Vem para a EBD!